A tarde é sua! Oferecimento Sidney Oliveira, a maior linha de suplementos, vitaminas e mininais do Brasil. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho nós vamos conversar, vamos abrir a nossa roda da fofoca com o Tiago Rocha, com o Vladimir Alves, com o Felipe Campos e seus bafões também. Mas agora a gente vai direto para a nossa primeira página, para começar aqui o nosso programa. Porque teve um barraco, mas um barraco no concurso Nisbumbum, que foi uma coisa que deixou todo mundo assim de queixo caído. Falaram, gente, o que é isso? Uma das candidatas, inclusive a gaúcha do Rio Grande do Sul, ela disse que, ela já vinha avisando nos bastidores, que se ela não ganhasse ia ter confusão. Se ela não ganhasse é porque era marmelada. Se ela não ganhasse, ela não ia aceitar de jeito nenhum esse resultado, porque está na moda isso agora, né? Se não for eu, não vai ser mais ninguém. É bem esse tipo de coisa absolutamente antidemocrática, incivilizada, diz respeito às regras, para que se inscreve num concurso? Se acha que vai mandar no evento? Se acha que já tem que ser ela o resultado, né? Ou qualquer outra pessoa. Então é muito esquisito isso que anda acontecendo, gente. Aí vocês estão vendo algumas imagens do Nisbumbum. Quando foi anunciada a candidata vencedora, a gaúcha ficou louca e ela arrancou a faixa da outra. Ela arrancou, ela não deixou ficar. Ela alegou que o bumbum dela era natural e que da ganhadora era de plástico, como ela diz, né? Ela era silicone e isso infringe as regras, é claro. O concurso de beleza de bumbum tem que ser bumbum absolutamente natural. Pode ser malhado, mas nunca implantado. E aí começou a confusão, como vocês viram, vocês estão vendo aí nas imagens e foi uma... Olha lá, ela tira. Ela tira, coloca nela mesma a faixa e diz que ninguém vai tirar, que ela é a ganhadora do concurso e pronto. Essa mentalidade de que tudo é na marra, é a força. Ou sou eu ou não é mais ninguém. Aqui quem manda sou eu. Quem decide o que é justo e qual resultado é justo, sou eu e mais ninguém. Quer dizer, tempos tristes esses, né? Tempos bicudos. Até num simples concurso não vai mudar a vida de ninguém a história de você ter o bumbum mais bonito ou não. E aí vira uma coisa como essa, que se você olhar, você vê a raiz da história. Olha, é total desrespeito às convenções, ao regulamento, às regras, não é? Se inscreve porque já vai ganhar. Se inscreve porque a faixa é minha, porque senão não aceita e faz essa coisa deprimente. Até a bandeira do Brasil entrou na história, gente. Vou dar o nome do pessoal, vocês ficarem sabendo. Olha, representantes do estado de Rondônia, a Ellen Santana foi eleita a Miss Bumbum 2018. Nesse concurso realizado na noite de ontem. Mas a coroação terminou em barraco, porque a Aline Uva, do Rio Grande do Sul, não gostou de ver a sua colega ganhando a premiação e simplesmente arrancou a faixa. O nosso repórter Bruno Tálamo, ele estava lá. Ele estava na plateia acompanhando tudo, esperando sair o resultado, para entrevistar a vencedora, a nossa equipe fazendo imagens das candidatas, essa coisa toda. Mas aí na hora do arrancar rabo, ele até subiu ao palco, tentou ajudar lá na briga também, acabou registrando mais de perto tudo o que aconteceu. E ela gritava mesmo, não aceito, não é justo, o bumbum dela é de plástico, como ela definia. E foi essa história toda aqui. Então a ganhadora é de Rondônia. Quem roubou a faixa foi a menina do Rio Grande do Sul. Aos gritos, a gaúcha acusou a colega de participar do concurso com bumbum artificial, o que infringe as regras. E ela diz, eu cumpri todas as regras do jogo, o meu bumbum é verdadeiro, mas a bunda dela é de plástico. O Miss Bumbum é uma faça. Hoje eu pude comprovar tudo isso, disse ela aos berros e desabafou mesmo. O organizador, que é o Cacau Oliver, tentou acalmar os ânimos, negou qualquer tipo de armação. Porque é isso, era tão inusitado, tão inesperado, que o pessoal na plateia começou a achar que fosse alguma armação, alguma coisa para chamar a atenção, que fosse uma pegadinha, depois tudo voltaria ao normal, mas não era. A menina peru realmente não aceitava a derrota, não sabe lidar com frustração. E deu nisso que deu, viu? Olha, minutos depois, a candidata do Rio Grande do Sul devolveu a faixa à representante de Rondônia, mas foi hostilizada por apoiadores da Ellen. Aceita que dói menos, a faixa é da Ellen, querida, ela é a campeã. A UOL, a vencedora do Miss Bumbum, disse que cogitou revidar o ataque da rival, mas voltou atrás. Ela ia sair no tapa também com a outra menina, mas ela achou que era melhor não, e claro que foi melhor não. Mas ela alegou o seguinte, fiquei surpresa, foi muito rápido, fiquei muito nervosa, eu ia voar para cima dela, mas eu respirei fundo, eu queria revidar, mas ficaria uma coisa tão ridícula, que achei melhor dançar com a bandeira do Brasil e não descer do salto. Exatamente o que ela fez, vocês viram, né? Pegou a bandeira do Brasil, saiu colocando até atrás no bumbum, ficou lá, fazendo todos os trejeitos, olha lá, olha lá onde foi parar a bandeira do Brasil. E aí, olha lá, o Bruno chega na menina, que estava revoltada, né? Na representante do Rio Grande do Sul, a Aline, a Aline, que é a menina revoltada. O Bruno Tala, o nosso repórter, está dizendo, ao contrário do que está no UOL, que ela não devolveu a faixa coisa nenhuma, ela não teria devolvido essa faixa. A vitória continua com a outra, de qualquer maneira, né? Foi uma decisão do júri, houve um concurso, estava tudo certo, faixa se manda fazer outra e entrega para a real ganhadora, porque não é assim que você vence um concurso, no tapa, nessa maneira, na marra, né? Em 2018, o concurso contou com a participação de 15 candidatas de transexual a policial militar, que tinha entre 100 e 125 centímetros de quadril. Segundo a organização do evento, a vencedora assinará contratos publicitários em torno de 50 mil. Em 2016, o prêmio foi conquistado por Erika Canella, a primeira candidata negra a vencer o Miss Bumbum. No ano seguinte, Rose Oliveira foi quem venceu a disputa. E essa foi uma disputa bastante ansiada e terminou, infelizmente, dessa maneira. Daqui a pouco, a gente vê aí trechos da entrevista do Bruno. Está aí a reportagem? A gente pode chamar? Então, vamos ver, porque o Bruno chegou nela, bem na hora que ela arranca a faixa e não quer devolver ela. Ela não devolve, elas lutam pela faixa de Miss Bumbum. É demais, né? A gente vive para ver essas coisas. Vamos com o Bruno Talaam agora. Sônia Abrão é babado, confusão e gritaria na final do Miss Bumbum 2018. Nós acompanhamos todos os detalhes do evento, que iria premiar a mulher com o bumbum mais bonito do Brasil. O evento transcorreu dentro da normalidade, muitas mulheres bonitas, sensuais. Mas na hora da vencedora receber a faixa, Sônia Abrão, aconteceu um barraco. Vamos acompanhar, a partir de agora, todos os detalhes do Miss Bumbum 2018, aqui comigo, no A Tarde é Sua. Uma salva de palmas, gente. É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. Pode juntar mais, pode juntar mais no final. É a última Miss Bumbum Brasil, é a Ellen. A vencedora do Miss Bumbum. Ela se destacou, dentre as outras meninas, e agora vai receber a faixa da Miss Bumbum 2018. Nossa! Ela foi rápida. Foi rápida do Miss Bumbum. Sônia Abrão, o que está acontecendo aqui? Ela tomou a faixa da campeã. Ela tomou a faixa da campeã. Um clima de revolta aqui no Miss Bumbum 2018. A campeã foi essa que está com a bandeira do Brasil. E essa candidata não aceita o resultado. Desce aqui, conversa com a gente. Desce aqui, conversa com a gente. Conversa com a gente. Impressionante. O que aconteceu? Foi comprada. A minha bunda é de verdade. A dela é de plástico. É de plástico. Bunda de plástico. Na sua opinião, você deveria ter vencido esse concurso. Certeza. Lutei o ano todo. Fiquei em primeiro lugar nas votações. Não ganhei nada. Tudo é comprado, gente. Essa faixa é minha. É minha. Não vou devolver para ninguém. Agora vem cá, vem cá. Sônia Abrão. O resultado surpreendente. Muita confusão. Ela está desfilando. Ela está desfilando com a faixa de Miss Bumbum. Será que eu posso subir no palco? Posso subir, Fabiano? Vai, vai. Posso subir? Sobe. Sobe. É bolar. Sobe logo. Agora vem cá. Agora eu subi no palco. Calma, vamos conversar. Calma. Você está nervosa. Calma, vem cá, vem cá. Qual que é o seu nome? Calma, respira. Calma. Ela está chorando. É confusão, Sônia Abrão. Vamos com calma que a gente está muito eufórica. Gente, desde o começo foi falado que a bunda tinha que ser natural. Eu malhei o ano todo. Minha bunda é natural. A sua não é silicone. Não, pode tocar. Pode conferir? Pode, toca. Deixa eu conferir. Aí, ó, ó. Isso, isso. É natural, Sônia Abrão. É natural. Olha aí, conferir. É natural. Com certeza, pode fazer raio-x. É natural. O bumbum dela não é natural. Não, gente. É PMMA. E o Cacau falou, não pode ter bumbum de plástico. Não pode ter nada PMMA. Pô, se eu soubesse, eu teria botado o bumbum também. Não. Ele é gata, essa p***. Não, mas não precisa chorar. Não precisa chorar. Eu não preciso. Até porque você está com a faixa de Miss Bumbum Brasil em 2018. Eu era para ter ganho. Só Deus sabe o quanto eu lutei. Quando eu sofri. E eu era para ter ganho. Não ganhei nem nem se batia nada, gente. Ela está chorando bastante, Sônia Abrão. Mas fica tranquila. Não sei se a atitude que você tomou é a mais correta, mas foi uma atitude de impulso. Foi justo o que eu fiz. Para todo mundo ver que é farsa, é comprado. Eu não tenho dinheiro, mas eu sou batalhadeira. Só Deus sabe o quanto eu luto para trabalhar. E ela se compra do título. Essa faixa é minha, eu não vou devolver. Ela é minha. Oficialmente, ela não venceu o concurso, mas a faixa está com ela. Meu bumbum é natural. Eu fiquei em primeiro lugar nas votações. E quem ganha? Quem estava lá atrás. Quem botou bumbum de plástico, bumbum não sei o que. Gente, eu não sou contra. Na votação da internet, você foi a primeira colocada. Regras do jogo. Bumbum verdadeiro. O meu é e de várias. Ganhou o bumbum de plástico. Foi comprado. Sônia Abrão. Oficialmente, ela não ganhou. Pelo menos com a faixa de campeã, ela ostenta. Nossa! Barraco no bumbum. Sônia Abrão, o que está acontecendo aqui? Ele chamou você. Quase que ele chama a mãe dele. Ele ajuda, mãe. Meu Deus do céu. Que louco isso, gente. Ele grita por mim. E você na sua casa. Eu não estava nem imaginando. Me ajuda, Sônia Abrão. Não pode se acontecer. Olha, eu não tiro o direito dela de protestar, de não aceitar, de reivindicar. Mas é isso. Chama a imprensa, denuncia, fala. Agora, roubar uma faixa, pegar na marra, sair desfilando. Aí é demais, né, gente? Aí é demais. Mas se o concurso é roubado, vamos tentar mostrar de uma outra maneira. Agora, essa coisa de barraco não funciona. Não ajuda em nada. Tudo bem, eram uns 50 mil reais na disputa. Ela foi a vencedora através da internet. Lá o resultado foi outro. Dá pra discutir? Claro que dá pra discutir. Não dá pra ficar roubando faixa e brigando, saindo praticamente de tapa em cima de um palco. Tinha repórteres lá. Era só chamar e falar. Não precisava dessa cena toda. Isso eu acredito que seja mesmo incivilidade. Entendo, tadinha. Fiquei com pena de ver ela chorar e dizer que ela malhou pra ter uma bunda daquela ali. Mas ela malhou 24 horas por dia, né? Porque ela tá perfeita, perfeita. E o Bruno pediu autorização se podia tocar o bumbum. Ela disse que podia e ele verificou. Totalmente natural mesmo. Agora, precisava ver o da outra. Se procede a denúncia. Se realmente é o metil lá, não sei das quantas... Polimetá... Polimetáquilo. PMMA. PMMA. É melhor falar pelo nome de viação mesmo. Isso, né? Porque não dá pra falar o nome inteiro. E que é aquilo recomendado pra não se usar de maneira nenhuma. Depois acontece o que aconteceu com o André Sorak. Vai apodrecendo tudo, né? Mas aí, precisava ver isso. Agora, cadê a outra parte entrevistada? Ela sumiu a vencedora? Porque vai continuar. Ela saiu fora, né? Ela saiu fora, o pessoal... Ela pegou o prêmio e vazou. Também diz que a outra faixa ela deixa. Agora, se a outra pegar os 50 mil reais dela, aí ia sair. E a coisa ia ficar. Claro. Ela foi esperta mesmo. Ela pegou o dinheiro e se mandou. Faixa, ela sabe que ela vai receber outra dos organizadores, né? Que coisa. Quem foi? Ah, comprando um camelô. Tá bom. Esse é o Marmita. Olha, eu não sei o que é pior. Se é você concorrer a esses concursos ou depois ficar falando qual é a bunda melhor, né? Porque ela se pega em cada situação, em cada história, pra você ver até onde vai a paidade, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, como que o Bruno sabe que o traseiro... Ah, ele estudou, que o traseiro da moça é natural. Porque ela deixou ele pôr a mão. Não, eu não sei, mas é... Ah, é diferente, né? Eu ensinei pra ele. Diz que você sente uma diferença, escorrega. Se beliscar, sim. Se conseguir beliscar, é bunda... De verdade. De verdade. Se escorregar, se passar, não é. Não é. Entendi. Deu razão pra ela ou não? Sônia, eu não vou dar razão pra ninguém, porque eu achei isso tão feio, tão armado, uma coisa tão sem graça. Eu também achei. Nossa, eu pensei na possibilidade de ser armado, mas pela reação da menina, acho que não mesmo. Ela foi incivilizada de verdade, autêntica. É, a outra ficou lá na dela, né? A outra ficou na dela. E olha, pode ser verdade o que ela tá falando, porque eu prestei atenção num detalhe. Talvez seja coincidência, mas ela colocou a bandeira do Brasil no pescoço, cobrindo a parte de trás. Justamente, talvez pras pessoas não começarem a olhar com mais atenção e comparar, e ver que o bumbum dela é fake mesmo. Foi ela que passou enrolada naquela hora. Eu acho que ela escondeu o bumbum, em função da denúncia da outra, só pra fechar. Se eu te inscrevesse, você ganharia a faixa, traria a faixa aqui. Só a faixa, porque bunda mesmo não tem. Olha, por isso aí. Olha aqui, vamos girar a nossa roda, vamos partir pra outros assuntos agora. Agora, tem uma notícia boa, gente. Rosi Campos volta esta semana ainda a gravar a novela O Tempo Não Para, a dona Agostina, né? É, na novela fica a explicação que ela ficou aduentada, em função de tudo que aconteceu. Ela é citada, nunca mostrada, mas daqui a pouquinho ela volta a entrar em cena. Vai ter um frente a frente muito legal com a Carmen, que roubou, entre aspas, o marido dela. Na classe, na elegância e na superioridade. Não pensa que porque ela perdeu a parada, perdeu o Dom Sabino, ela vai descer do salto, não desce não, e vai surpreender muita gente. Acho muito legal, né? Mas ela caiu, meu, qual foi a história? Foi no set, foi na casa dela? Então, o que se fala é o seguinte, que ela caiu em casa e não no set, isso declaração da própria Rede Globo de televisão. Não é que ela caiu e ficou mal e foi internada. Ela caiu porque ela se sentiu mal, entendeu? Ela teve um mal-estar, caiu, provavelmente tenha tido um princípio de desmaio, e a partir daí foi socorrida, internada, ficou em observação. Essa coisa toda, ela teria batido muito fortemente a cabeça. São as informações que a gente tem. Será que poderia ser uma labirintite, alguma coisa assim? Então, não se sabe, né? A coisa ficou cercada de muito mistério. Ela voltando, né? Ou escuridade, talvez se ela quiser falar, quando ela voltar, ok. Se não vira a página, ela está de volta, vai continuar trabalhando lindamente. A gente não perde a Agostina do folhetim e vida que segue, né? E acontece tudo isso num momento em que a novela está no seu melhor momento, né? Exatamente. Toda essa história da separação, do divórcio, vai morar na mansão, não vai? O início do caso dele com a Carmen, do Dom Sabino, ele proibindo a Maroca de casar, né? Aquela coisa toda, né? E aí, vamos falar realmente isso, de que ela está doente na novela, né? Para justificar essa ausência aí, pelo menos, eu acho que uma semana. Eu acho que uma semana ela vai ficar fora do ar, né? Também acho. Por isso que a autora de novela tem que ganhar muito dinheiro, né, cara? Eles tem que ganhar. E ganha, né? Não, eles ganham mesmo. Eles ganham mesmo. Mas porque assim, imagina, você pensa no personagem, você vai direcionando aquele personagem, acontece alguma coisa que não estava no seu script, você vai ter que encontrar uma solução para justificar a saída daquele personagem. É verdade. Os autores... É um reba-cabeças mesmo, né? Eles ganham muito dinheiro mesmo? Muito dinheiro. Tem alguém que ganha mais de um milhão. É, exatamente. Por obra? Por obra, não. Por mês. Mentira. É verdade, é verdade. Mas você escreve a novela aí, ó. Você escreve 24 horas por dia durante 6, 8 meses, né? É complicado. E quanto movimenta para a emissora? Uma novela das novas. O Eduardo Silva ganha isso, a Glória... Valcê também. Valcê também, todos eles. Na casa de um milhão, por exemplo. Na casa de um milhão por mês. Uau! É um reba-cabeça. Começa a escrever novela aí. Uau! E deve ganhar uma participação até nas propagandas. Sim, claro. Porque ele tem que adaptar a obra ao pedido comercial. Ao comercial, exatamente. Ganha também. É uma coisa muito válida, né? Uau! Porque é o produto de maior vendagem da emissora. Visibilidade. Eles além... E além do comercial... Exporta. É, exporta, né? Então é isso mesmo. Os países compram muito e usam muito desse produto. Então tá certo, tem que ganhar bem mesmo. Tem que ganhar bem mesmo. Bom, vamos pra um outro assunto que vocês se lembram. Que o Douglas Sampaio, ex-Fazenda, ex-Terra Prometida, ele se envolveu naquela história de que teria agredido a noiva, a namorada, naquela boate, naquela casa noturna. Depois ele foi embora e ela foi atrás pegar as coisas dela. Ela gravou um depoimento chorando, ele jurando de pé juntos que ele não tinha nada a ver com aquilo, que a briga foi com ela, que ele ficou o tempo que ele podia ficar, defendeu até onde dava pra defender, mas que a menina tava pirada, ele preferiu ir embora pra casa e sair dessa turbulência toda. E ele disse que até o final, nessa história, contratou o advogado. O doutor Silvio Guerra, que é o advogado dos artistas lá no Rio de Janeiro, e sai a sentença. Ele foi absolvido dessa história. Eu nunca imaginei o Douglas Sampaio absolvido, a gente deixa claro pra justiça. Mas eu falei, ele tem, né, uma fama que de repente ele vai ser acusado mesmo. Mas, pelo jeito, ele estava falando a verdade, foi isso que a justiça decidiu. E tá aqui, deixa eu ver qual é o site que deu a informação. É, foi o Jornal Extra, acusado em junho. Nossa, saiu rápido o resultado. Estranho, né? A gente tá em novembro, cinco meses. Olha aqui, acusado em junho de agressão pela então namorada, atriz Jennifer Oliveira, que interpreta a flora de Malhação Vidas Brasileiras, Douglas Sampaio foi inocentado do caso, após a polícia ouvir as testemunhas e avaliar as gravações feitas no bar, onde a atriz afirma ter sido agredida fisicamente pelo ator, na noite do dia 23 de junho, segundo informou ao Extra, o advogado Silvio Guerra, que representa Douglas. A Guerra ainda contou que Jennifer responderá um processo judicial por denúncia caloniosa e que a testemunha da atriz, Ingrid Rodrigues Espada, responderá por falso testemunho. Na época da denúncia, Jennifer registrou queixa na 16ª Delegacia da Barra da Tijuca por lesão corporal com violência doméstica e publicou um texto nas redes sociais relatando que foi agredida por ele durante uma briga causada por ciúme no bar Cocomambo, no recreio, na Zona Oeste do Rio. Ela também havia divulgado imagens de hematomas no braço e no pescoço. E com a sua conduta, Jennifer Nascimento violou a norma prevista do artigo 399 do Código Penal cometendo o delito de denunciação caloniosa contra Douglas Sampaio, diz o relatório do inquérito obtido com exclusividade pelo jornal O Extra Casa caiu para as duas, tanto para a atriz quanto para a testemunha que ela arrumou. Uma denunciação caloniosa, outra falso testemunho e aí vem processo para cima. Ele avisou que ele iria processar. E que ia até o fim. E que ia até o fim nessa história. Ele avisou realmente. Está vendo só. Nove anos. Se forem condenadas, a pena pode chegar a nove anos de prisão. Pode chegar a nove anos. Nove dias, nove meses, está na rua. A gente sabe que ele teve uma passagem pela fazenda extremamente polêmica, né, pelo reality. Mas em nenhum momento engraçado, quando eu vi essa história, eu achei que ele fosse culpado mesmo. Porque eu acreditei muito mais no esterismo dessa menina. Não, as imagens da boate mostravam que talvez ela tivesse os hematomas por uma policial que teve que tirá-la de lá meio na marra, né, porque ela estava tumultuando a boate toda. Ali deu uma dúvida. Mas como ele tem esse temperamento que ele mostrou na fazenda, o casamento com a Raiane virou caso de polícia. A Raiane entrou na história, lembra? É, lembro, defendendo a menina, né? Exatamente. E aí estava defendendo o lado errado dessa vez. Vai sobar para a Raiane também. Então, por quê? Porque ela não foi testemunha, ela só deu o pau. Não, tudo bem, mas agora ela defendeu, né? Ela defendeu, ela ficou do lado dela, né? Endossou a história. Querendo ou não, ela foi. Numa dessas cabe até processo. Nossa, gente, acho que vocês piraram. Não, não, não. Não, assim, não que ela vá responder judicialmente, nada disso. Então, nada disso. Ela ficou do lado dela. Você tem que processar, menina. Não, mas imagina só, alguém está falando, olha, eu te agredi. Sim. Aí vem uma terceira pessoa, vem o Vlad e fala assim, ah, o Thiago também já me agrediu. Aí você fala assim, pô, analisando uma situação, o que acontece? Eu acho que se são duas pessoas e uma só está falando, eu vou ficar onde duas pessoas estão afirmando. Ah, mas daí também é burrice. Mas aí é que entra o trabalho da polícia, do advogado. Ela foi falar da experiência dela com ele, ela tinha o porquê falar. Ele já tinha pontos negativos na história. Aí todo mundo ficou assim, em dúvida. Mas quando ele falou, em todas as aparições do Douglas, antes mesmo do Silvio Guerra assumir o caso, eu vi assim uma verdade na fala dele. Ele estava muito convicto do que ele estava falando. Exatamente. A história dele ia até o fim, né? Ele falou, eu vou provar. Vamos lá. Aí foi lá, contratou o Silvio Guerra, resolveu a história. Expliquei com o circuito interno, porque ele falou, ele bateu muito nessa tecla. Eu vou pegar. Ele falou, pega e mostra. Circuito interno. A gente sabe que o Silvio Guerra não brinca em serviço. Então, assim, eu não acreditei em nenhum momento. Sempre achei que ela realmente entrou nesse histerismo e quis aparecer, quis muito mais aparecer em cima dessa história do que realmente tentar retalhar a imagem dele, que eu acho que também não ficou absolutamente nada retalhada, até porque agora vem a verdade, né? Agora fica feio pra ela, né? Vai queimar ela. Não vai queimar ela lá no outro. Ainda mais, é, é o que eu ia falar. Ainda mais na emissora mesmo. Bom, vamos girar a nossa roda, né? Esse caso tá decidido e é uma coisa muito bonitinha isso, porque a Ricó fez do comandante Hamilton, nosso querido comandante Hamilton, um garoto propaganda aéreo e ele tá levando uma bolada pra fazer comercial sobrevoando a cidade. Primeira vez que isso acontece, gente. É uma coisa muito legal. Merece, né? Porque ele trabalha pra caramba, trabalha com a maior competência. Ele pilota fazendo reportagem, né? Ele acaba sendo um grande repórter, ele tá ali numa atuação absolutamente jornalística e no comando de um helicóptero, gente. Uma coisa que não é fácil. Ele faz isso com a maior facilidade, claro, mas a gente sabe da responsabilidade, dos riscos que isso envolve, do tempo em que ele fica no ar, de perseguições que ele faz com o helicóptero a bandidos. Flagras, né? Flagras, que poderiam tranquilamente tentar disparar e contra o helicóptero. Enfim, é sempre enfrentando situações de risco, na maioria das vezes. E agora foi brindado com esse tipo de coisa, né? Que vai virar moda, mas só vai virar moda. Então, a estreia dele aconteceu ontem, quando ele anunciou uma loja ao vivo das alturas e chamou a atenção do público que confere o Cidade Alerta do Luiz Bate. Então, temos agora um piloto garoto propaganda. Uau! Parabéns, comandante Hamilton. Merece, realmente. E qual é a bolada? Não fala. O cofrinho. Deixa eu ver se aqui fala. Não, mas acho que não fala. Ah, fala sim. Fala. E aí, o que mais impressiona, no entanto, é o valor que a emissora faturou com a ação do merchandising. Segundo informações do Notícias da TV, foi rendido nada menos que 230 mil aos cofres da Record. A propaganda foi feita de forma inesperada, como se fosse uma notícia do programa. O Bate chamou a Hamilton ao vivo para mostrar imagens exclusivas de uma novidade de última hora. É um helicóptero, Tietê. Claro, um helicóptero aqui dentro. Um helicóptero. Quando vocês já tem o emprestado da Sônia. E ele falou, estou sobrevoando a marginal Tietê, entre a ponte dos Remédios, a ponte em Anguere. Sabe o que eu achei? E aí, ele faz o comercial da loja. 230. Aqui não fala quanto ele recebe. Falou só... Ah, não. Fala sim. Sônia. Lendo começo ao fim... Volta. Você lembra o que recebe, Sônia. Olha o que ele está recebendo. É porque eu quero dar mais notícias, então eu resumo, mas nessa de resumir você perde algumas coisas. E aí? Não, olha aqui. A emissora faturou 230 mil reais. O comandante, por sua vez... Nossa, comandante, me leva. Gente, sério, eu já fiz isso. 15 mil reais de cachê. 15 mil reais de cachê. Posso começar a girar? Eu vou te ensinar. Gira, gira, vai. Gira, gira, vai. Dá uma bela hora. Olha, podem anunciar aí no Felipe, tem bastante espaço. Tem bastante espaço. Olha, olha. Olha o quanto que é mesmo, Cati. 15 mil reais. Ah, voo agora. Ah, gira, não tem problema ao voo. Mas não tem mesmo, gente. Quero voar também. Você não aprendeu a pilotar naquela época? Não, não. Tinha um filho pequeno, eu resolvi não arriscar. Tinha que ter aprendido, porque ela ia ser um perigo para muita gente. Pois é. E sabe o que eu gostava do helicóptero também? Quando a gente jogava aquelas coisinhas. Os paraquedas. É, depois foi proibido, não podia mais. Isso era muito legal. Você corria atrás? Eu era ferante. Ah, mas você já era grande? Ali no Jabaquara. E aí... Mentira, Cati, você vendia o quê? Eu vendia fruta. E aí, jogaram o paraquedas em cima da feira. Ah, não fui eu. Não ficou uma barraca. A gente revisava. Sônia Abrão, a hora que caiu esse paraquedas. Mas você imagina a feira inteira. Nossa, mas era assim. A gente começava a soltar, o pessoal começava a aparecer de tudo quanto é canto. Caiu em cima da barraca do tomateiro. Mentira. Subiu em cima do tabuleiro, virou... Nossa, supa de tomate, suco de tomate, pateia de tomate. Acabaram com a barraca dele. E é claro que eu fui atrás. Porque era uma televisão de 29, não é? Sim. Olha só. Eu queria ter uma televisão de 29. Não ganhou? Não ganhou. Não deu. E porque não era televisão? Não, era televisão. Você pega e sai correndo. Era, mas você tem que pegar e sair correndo. Mas aí não deu para ela. É verdade. Mas não dá para soltar, você não sabe onde vai cair, né? Você não sabe. O vento leva o próprio vento do helicóptero, né? E era um guguzinho, né? Joga para tudo quanto lado. Era um guguzinho, exatamente. Muito legal. Está aí, né? 15 mil reais só para ele, de cachê, para ele fazer. Valeu, comandante. Dá para comprar um monte de cap. Nossa senhora, né? Dá para trocar o reparo em toda a sua. Se tiver isso todo dia, em uma semana ele juntou uma grana absurda. Olha, quase 60 mil reais em uma semana. E eu lembrei de você esses dias, porque parece que o helicóptero da Globo deu problema, né? Ah, que legal. Isso é muito bom. É, você vai colocar a sua porta. Eu lembrei de você, porque eles não conseguiram fechar a porta. Ah, eu voava sem porta. Exatamente. Aí eu falei assim, como é que o da Globo começou a tremer, que é muito mais novo, Por conta da porta estar aberta. E a Sônia Abrão ficava sambando todo domingo, no São Paulo, todo. Sem porta. Mas é que não tinha porta, nem de um lado, nem de outro. Então o vento passa, a aeronave não perde o equilíbrio. Agora entendi. Entendeu? É que isso abriu problema numa porta. A gente já não tinha mesmo, ficava todo mundo pendurado. Meu Deus. É uma peça muito boa. Olha aqui, vamos falar sobre corpo agora? Corpo. Vergonha do corpo. Vergonha do corpo. Vergonha do corpo. Aconteceu com Simone, de Simone e Simária. Ela botou um biquíni, mas ela se escondeu atrás de uma pedra, dizendo que estava com vergonha. Ela parece de maior, de shortinho, de bustier no palco. De onde vem essa vergonha? Encontramos com ela pessoalmente. Uma vez ela apareceu de segunda pele. Uma vez ela apareceu de segunda pele. Segunda pele, eu não sei se foi charme para a foto do Instagram, ou se realmente isso foi. Olha lá, ela se escondeu atrás da pedra. A foto está linda, né? Olha lá, a foto está muito mais linda. A foto está muito linda também. Essa é linda. E aí, a legenda falava em vergonha do corpo. Quem não imagina, né? É para ganhar elogios. Será? É claro. Confete. Ela quer confete. Olha lá, atrás da pedra. Vergonha. Com esse marido lindo. Linda do jeito que ela é. Aquele filho que é uma graça. Talentosa. Um talento. Com esse sucesso. Com tudo indo bem, deixa a vergonha de lado. Deixa vergonha mesmo. Nem que não fosse. Eu acho que tem tanta campanha hoje em dia, até de empresas com produtos dirigidos ao público feminino também, que cada vez mais está desconstruindo essa história de corpo. Gente, corpo bonito é aquele corpo que tem alguém feliz dentro. Então, é isso que tem que focar e se liberta. Vai embora, né? Acho que ela está com coisa na cabeça. É, também acho. Mas a foto está linda. Sai. Sai da pedra. Sai de trás da pedra. É isso que a gente quer. Vai, Simone. Faz outra foto do lado da pedra. Do lado da pedra. Aí a gente contempla as duas, porque a pedra é muito linda também, né? Esse rosa todo aí. Muito linda. A foto é linda mesmo. E para com isso. Dá o exemplo, cara. Faz assim. Entusiasma as outras mulheres, não é? Mais gordinhas, mais cheinhas. Aquelas que não estão felizes com o corpo, às vezes porque é magrinha demais, porque acha que não tem recheio. Deixa para lá. Vamos curtir. O vento na pele, a água no corpo, o toque macio. Tudo isso é o que vale a pena. Ainda mais nessa época de empoderamento, que a mulherada está indo. E agora tem até as modelos plus size. Tem a Fúvia, que faz um trabalho internacional incrível. Ganhando uma grande, uma projeção muito boa. Então, assim. Eu acho que a última coisa que tem que ter é a vergonha do corpo. Nunca, nunca, nunca. Acho bobagem isso. Imagina. E assim, ela se expõe tanto, estou falando no bom sentido, em cima do palco, como é que na praia um biquíni, ela se esconde atrás da pedra. Não tem nem ninguém olhando. Só para o marido. Era curto também. Curto. Entendeu? Comprei o biquíni curto e fala, poxa, eu estou aqui nesse paraíso. Eu preciso fazer algumas fotos para atualizar a minha rede social. Vai lá, compra um biquíni maior, bota o marido se quiser. Não, mas pelo jeito que ela disse, estou com vergonha do corpo. Do corpo. Não é vergonha do biquíni. Não precisa ter vergonha do corpo, porque você, olha, ela estava mais gordinha. Ela foi tão simpática conosco, lá no aniversário do Faro, né? Ela sempre muito, ela foi super atenciosa com a gente. Ela foi do amor mesmo. Não foi? Tem tanta essa história, ela é gorda, ela é magra, ela é gorda. Eu achei, eu chego lá, ela é minhonzinha, assim, pequenininha, bonitinha, não tem nada que... Sai de trás da pedra. Agora tem uma história ótima da Simone Simari que eu conto para vocês até o final do programa. Ah é? Não quer contar agora? Não. Já pode contar? Não. Pode contar. Da Renata Banhara. A Renata Banhara deu uma declaração, né? Que na época que ela estava casada com o Frank Aguiar, ela tinha duas espiãs que ficavam realmente cuidando aí dos passos do Frank Aguiar, do cãozinho dos teclados, pois é, para ver se ele se envolveria ou não com alguém. E quem eram as espiãs? Óbvio, né? Simone e Simari que trabalhavam com ele na época. As duas juntas? Eu sabia da Simone. Ele não sabia da Simari. Estava no encalço. Então, elas contavam tudo para a Renata. Tudo. Meu Deus, que coisa louca, gente. Que relacionamento se segura de uma maneira dessa, gente? Tem que ter espiãs para fazer. É, tem que ter espiãs. Eu vi uma entrevista da Tícia, acho que para o Matheus Massafera, dizendo que ela mexe sim no celular do César Traga. Não, mexe. Eu acho o fim da picada. Mas ela disse que é um relacionamento de confiança, porque ele tem a senha. Ela tem a senha dele, ele tem a senha dela e a senha é melhor. Eu acho... É super de confiança, super. Olha, eu tenho uma super confiança, mas você me dá a sua senha, tá? Você vai ficar sabendo de tudo da minha vida. No teu carro, tá tudo em ordem, assim. A confiança é mútua. É muito ruim isso, gente. Cada um tem direito à sua individualidade, à sua privacidade. E não existe meia desconfiança. Não. Não existe. Ou você desconfia, ou você não desconfia. Não existe aquela história assim, ah, eu meio que desconfio. Você desconfia, nem entra. É, e assim, não precisa ser aquela confiança cega. Você entra na relação sabendo que tudo pode acontecer e que seja. É, e vai viver isso e chega de neura. E respeita o espaço do outro até o espaço de celular. Para de ficar vigiando. Eu acho isso horrível. É, mulher que mexe na carteira. Antigamente não tinha celular, mexia na carteira. Sim, na carteira. Cheirava a camisa do marido. Cheirava a mulher que cheirava cueca. Ah, pelo amor de Deus. Deus do céu. Cueca. Que que você é viciada em cheirar cueca? Ah, eu quero. Aí, dá uns baratos. Muito louco. Eu acho doidíssimo. Tem gente que acha que isso é uma questão de segurança. Gente, olha, não tem trava para o coração. Não tem. A não ser o próprio sentimento que a gente já falou aqui. Começa, evolui, traz coisas maravilhosas, enriquece a sua história, a sua vida e depois acaba. Como tudo, como a gente mesmo, acaba assim, né? Isso é procurando marca de batom. Tem mulher que fica procurando marca de batom, no colarinho, na própria cueca. Assim, você fala assim. Se o marido chega de cabelo molhado do motel, tem um monte de burro que chega. Tem um cheiro de sabonete. Cheiro de sabonete. Chega, vai. Cheiro de perfume. Cheiro de estremo tudo aqui. Não precisa, né? Não precisa. Eu acho assim, quem não pode com mandinga não carrega para atuar. Exatamente. Então, se você não pode com aquilo, então não entre na história. Se você acha que é demais, que o teu caminhãozinho não vai aguentar, não é? Pula. Pula fora. Exatamente. A gente sabe, artista, principalmente artista que tem uma vida extremamente exposta e aí sempre procurando, enfim, e são assediados mesmo, tem que ter uma cabeça muito boa. Na hora que a coisa é séria, não tem nada que disfarce. Não. Fica evidente, tá na cara. Então, não precisa perder tempo, ficar angustiada e dando uma de xenoque. O que foi essa cara? Posso defender a Renata Banhada? Porque eu estava ontem lá no Quilio Repórter e foi justamente essa pergunta. Cheguei e perguntei, ô Renata, você não tinha ciúme das pirralhinhas da Simone Simari? Porque elas sempre foram muito bonitas, você também é bonita. Mas elas viviam mais com o Frank do que com você. Você não tinha? Aí que ela veio com essa história. Que não justifica nada. Não. Ah, mas não era ela que pedia para as meninas. Ah, não. As meninas tinham uma confiança dela. Ela queria ouvir, né? Porque senão não teria ficado as duas fazendo serviço de FBI. É, eram amigas. É muito bom ter alguém que olha. Muito bom. Ah, muito obrigada. Alguém que olha? Não pode ninguém ficar enchendo meu ouvido, não. Não? E te vigiando. Não, nem vigiando com quem eu esqueça. É lógico. Tá certo. A sorrência. Pessoal de Nova York, ainda nós não descobrimos a história das 24 horas. Essa história é antiga, tem 5 anos. Eu já liguei na Infraero. Eles estão levantando os voos. Mas tem muita relação que termina por causa disso. Por causa disso. Por causa disso. Que as amigas, entre aspas, toma cuidado mulherada. Porque essa mulherada que fica ao redor... É, não vem botar mulher contra mulher, não, hein? Não, não, não. Não vem. Sororidade. Falei amigas. Falei amigas. Amigas. Entre aspas. Então se deve que... Entre aspas. Que elas ligam, elas ligam pra mulher e ficam... Ah, o fulano tá no Instagram... É, mas isso não é só coisa de mulher. Você reparou numa foto que o fulano tá no Instagram, você reparou num negócio que tá atrás? Viu que ele curtiu a ex? Eu acho isso tão feio. Ah, mas tem homem que faz isso também. Eu acho isso tão feio. Você não tem mania de falar que é coisa de mulher. Na verdade, eu acho assim, que quando acontece isso, você não tem que ir contra a pessoa. Você tem que ir contra quem tá te falando. Exatamente. Não é? Quando o Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, nossa, hoje... Ontem ele citou Freud, hoje ele está citando Freud de novo. E aí vai, daqui a pouco ele ataca de Jung e a gente vai ver mais. Olha o que acontece quem faz faculdade de psicologia. Não é? Não é, Felipe? Exatamente. Bom, gente, olha, vamos mudar a roda antes que o Marmita tenha um infarto. Só que eu não sei do que a gente vai falar agora. Você viu o Silvio Santos? A Rebeca, a Rebeca, é verdade. Porque teve um rapaz que foi participar do programa, você sabe essa história? Foi, do Roda Roda. Então conta. Ela recebeu lá os consultores da empresa de cosméticos do Silvio Santos. Sim. E a Rebeca decidiu cantar o rapaz por pelo menos cinco vezes. Não. Cantou. Mas cantou o quê? Não, ela perguntou, você trabalha com o quê? Ele fala, eu sou consultor e também, negócio de trabalho em escritório. Ah, então você sabe como lidar com as finanças, né? Ah, legal. Aí teve uma hora que tinha uma palavra que tinha, ele falou letra S. A S de sogro de Silvio Santos. Ai! E depois, quando o rapaz foi embora, ela perguntou se ele tinha Instagram e Facebook. Gente, meu Deus. Ela gostou do rapaz. Mas o rapaz ficou tão tímido, tão envergonhado, que não sei se nos bastidores eles... Ele passou o Instagram e o Facebook, né? Mas, Adriano, pera aí que eu vou descobrir. É o sogro do Silvio Santos, é isso? É, gente. Gente, gente. É o sogro do Silvio Santos. É o genro. É o genro. Tem vídeo isso, vocês vão conferir lá, vamos ver. O Adriano vai, ele é assistente financeiro, ele vai... pode ser que ele acerte. Tá no escritório todos os dias, né? Sim. Então, e ele tá solteiro. Legal. Vai lá, Adriano, roda. Vai virar um namoro na TV esse programa, entendeu? Olha, aqui vai rodar roleta os meus pretendentes. Quem acertar, ganha. Não sei se é um bom prêmio. Mas, pelo menos, é um prêmio. É um namoro dele. Namorar com ela. Adriano, uma letra por 500 reais. S. S. De quem sabe seu futuro sogro, Silvio. Uau! Não vai deixar que foi uma indireta. Isso ela chamou na xinxa. Na xinxa mesmo, né? Tá ali. Ela é muito engraçada, né? Ela é muito engraçada mesmo. Gente, eu adorei isso. Ela vai dar muito certo. Realmente, ela tá dando, né? Ela queria deixar o rapaz mais envergonhado. Não, eu acho que... Mas, olha, começa assim, viu? É uma brincadeira e depois acaba a coisa deslanchando. Porque vocês lembram da história daquela apresentadora de programa policial que entrevistou um policial? Lênis, ela cantou ele no ar. Eu que dei a nota. Mas você, ela cantou ele no ar. Espera, ela é de Goiânia. Exatamente. É a palavra dela. Espera aqui. Josie. É, Josie. Não, Josie. É alguma coisa por aí, realmente. E aí, ela achou o policial, assim, bárbaro, cantou ele no ar. Ele ficou perdido, porque imagina, você tá fardado. Depois mandou flores, né? Uma matéria policial, né? Entendo entrevistado. Mas depois que acabou, convidou pra jantar, mandou flores. Aí ele tomou a iniciativa que ele tinha que tomar mesmo. E rolou, estão juntos, né? Muito legal. É legal isso, viu? Ah, tô vendo, tô levantando aqui. Deixa eu ver agora. Silvie. A Silvie, é isso mesmo. A linda Silvie, como o Marcelo Rezende chamava. Na verdade, foi o seguinte, ela tava no estúdio com um link, ao vivo com um policial. Isso. E aí, o que aconteceu? Ela começou a conversar com o policial e perguntou, você tá solteiro? Aham, foi. Ele falou, estou. Aí ela falou, ó, bonitinho, tá, não sei o que. E aí falando de crime. E aí falando de crime. E aí ela ficou chamando dele algumas vezes. E aí ela chegou e mandou também, chamou na xinxa. Exatamente. E aí eles acabaram. E agora vão casar. Olha só. Se já não tiverem casadas. Vão casar, não. Então, estão noivos. Estão noivos. E olha só. Você tá seguindo a história. Então tá bom. Olha só, ele manda buquê de rosas pra ela toda semana. Que legal, gente. Ele fala com ela todos os dias. E aí depois que terminou toda essa questão do Cidade Alerta, enfim, que o programa saiu fora do ar, ele na hora chamou ela no Instagram. Tá vendo? O cara de atitude. E perguntou, você também está solteira? Olha só. E aí ela falou também. Fala em rosas. Angela, cadê a Angela? A Maria Cândida aconteceu isso também. Também. Também, também. Mas eu gosto de mulher que chama o homem na xinxa. Eu gosto. Ah, mas tem homem que é covardão, que é vacilão. Eu, Flores. Não sei, eu ganhei, não, mas é o... Eu sabia. É que você não. Não, não, não. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. É que eu já ia falar isso, gente. É hora do fofinho sentimental. Eu lembrei. Olha que linda. Sabe que lá em casa o cravo não briga com a rosa. Eles convivem muito bem no mesmo barro. São cravos. São cravos cor de rosa. Olha que coisa linda. Aí eu cheguei hoje aqui e tinha esse buquê no meu camarim. Aí, claro, você vai abrir para saber de quem é, quem teve essa gentileza de te mandar... Umas flores tão lindas quanto essa, porque eu amo cravo. Amo. E tá muito bonito esse cravo. E dessa cor, né? Não parece que mistura com rosa. Parece que ele é filho realmente de um cravo com uma rosa. Com uma rosa. Aí sai um cravo. Achei lindo. Só que veio a mensagem, tá? Mas não tá assinada. Então eu gostaria muito de saber para agradecer. Porque pode ser... Pode ser. Peraí. Como é que é? Como é que é a música? É o Lucas Luco? É isso, gente. Nossa, eu nasci perda. Eu nasci a semana. Eu nasci. Eu nasci a semana passada. Ali, ó. Brasil, eu nasci a semana passada. O que você tem? Aqui, ó. Ela não sabe de que tem cravo. Eu não sei de que tem cravo, ó. Tem cravo e rosa aqui. Caramba. Tem rosa aqui, ó. Por que é assim? Eu saio aqui a mensagem. Não tá assinada. Ah. Aí, tá vendo? Não tá assinada. Sou amor. Sou amor por você. Por você. Meu Deus do céu. Para, Brasil. Sou amor. Para, que tem alguém na área, cara. Não, não é isso. Eu sabia. Eu sabia. Sou amor. Eu sabia. Eu não tava dizendo que você não saia à toa. Sou namada. Só que ela vai acabar o namoro. Ela vai acabar o namoro porque colocou acento circunflexo no Sônia. Ah, eu tenho. Você pode ver, eu não posso. Eu tenho assim. Que mulher incrível. Além de ser linda nessa jornada que é viver, desejo um caminho abençoado e feliz. Sou amor versus amor por você. Tá aqui. Mas, cara. Para, cara. Não vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui como é verdade. É violação de privacidade. Isso é violação de privacidade. Não pode mostrar as caras alheias. Não pode mostrar mesmo. É crime. Eu fui mostrar para ele que não tinha assinatura. Se você for mostrar revista, eu pensei que não tinha assinatura. Não. Não. A assinatura tem. Não tem. Sou amor versus amor por você. Ah, isso não é assinatura. O que eu só queria, gente, era agradecer. Porque pode ser uma telespectadora. Pode. Pode sim. Quem? Não tem jeito. Telespectadora. Pode, ué. Mercedes, obrigado, viu, dona Mercedes? Foi ótimo. Então, Maria, obrigado, viu? Sônia Armada. Ah, eu desisto, tá bom? Olha, eu sei que conquistou, porque com esses cravos... Ah, tá. Olha aqui. Você é uma pessoa que sabe bem de você. Por quê? Porque manda o cravo e você gosta. Mas acho que pode ter sido coincidência. Então, eu só queria agradecer, gente. Só isso. Por isso que eu estou mostrando. Sônia Armada. Para, então. Quando coloca nossas vestes... Hã? Nossas vestes. Não é isso? Vai, para com isso. Quando que vestes? É, quer dizer, quando eu se coloco na pele do outro falando as coisas que eu falo aqui, a pessoa se emociona. Perle na pele, você viu? Ô, gente, mas é verdade, eu disse. Caramba. Eu recebi as flores e eu queria agradecer, porque eu simplesmente amei. Mas isso não quer dizer que seja de uma pessoa determinada. Ou que seja de um homem, ou que seja de uma mulher. Sei lá, vai, gente. Ainda mais. Felícia, põe num vaso antes que ela comece a ficar com sede. Mas elas são lindas. Leva a minha... São lindas. Então, eu queria dizer... E vou dizer, vai, não sei para quem é, mas... Muito obrigada. Amei, amei. Nada para você chegar no camarim e ter umas flores como essas. Eu acho que eu sei que eu andou. Está escrito Morumbi, quem mora no Morumbi é Silvio Santos. Tá bom. Foi o Silvio Santos. Não, não. Isso é floricultura, mas você pede pela internet. Aí eles entregam. Não quer dizer que a pessoa more por ali. Esses dias, no seu Instagram, você colocou uma frase sobre flores. Eu? Que tinha que mandar... Que era no dia... Ah, mande flores para os vivos. Eu coloquei no finados. Credo, gente. Para. Ah, vai. Não quero mais saber. Será que mandou? Sei lá, né? Vai que alguma... Não, não, penado. Por que que já foi? Fechou? Quem de vocês desconfiam que pode ter mandado esse... Eu quero mandar... Hã? Quem de você desconfia que pode ser? Eu não desconfio. Eu não sei. A mensagem não está assinada. Não é um cartão. É uma mensagem. Não está assinada. Mas você está esperando flores de alguém. Eu só estou agradecendo. Não. Não. Então, por isso que eu só queria agradecer. Ninguém sabe quem mandou. Acabou esse assunto. Acabou. 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 Eu não mando aqui. Capaz do diretor me demitir. E vocês ficam... Olha aqui. Eu preciso agradecer uma outra coisa. Mas daqui a pouco eu agradeço. Que vocês viram e fazem tudo de novo. Sona, aliás, hoje é aniversário do seu grande amor, Renato Lombardi. Não pode deixar de mandar um... É verdade. Feliz aniversário. Pronto. Aí, Fabi. Rombi. Feliz aniversário. Muito legal, realmente. Parabéns. 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 Deu um giro pela Europa. Legal, né? Foi na Itália também. Nada a ver. Deixa o Rombi quieto. Vai. Ele é nosso amigo. Gostei. Achei muito legal. Ele é nosso amigo. Bom, vamos continuar a trabalhar. Acabou a hora do recreio. Acabou, né? Acabou o recreio. Acabou, eba. Olha aqui. Tá falando do Silvio Santos, você viu ele de pijama? Então, o Felipe ia mostrar o Silvio Santos de pijama, porque o Thiago... O que que foi? Ah, vocês acharam a cantada no policial? Eles gostaram da história. Então, eu liguei a Silvio aí, cantando o policial. Traz a roça. Vamos lá. Silvio? Marcos? Tudo bem, meu tenente? Boa noite. Gente, a gente tá comentando a redação, mas tem uns moços bonitos nessa rotanda. Eu sei que mudando de assunto, que já encerrou a minha irmã, falar do crime... Fernanda Cândido, disse que eu não podia falar isso, Fernanda. Não é bonito, não é elegante? Hã? Eu tô falando. Falando. Gente, mas tem uns moços muito bonitos nessa rotanda, viu? Eu me inserio. Você vai ser bem-vindo. O pessoal tá mandando um recado no WhatsApp, dizendo que vocês são, assim, anjos. Brincadeira, não é isso que elas escrevem, não. Agora, é a primeira vez que o tenente João Júlio vem aqui do Cidade Alerta, você já faz isso. Deixou ele sem graça aí, seu menino. Ele ficou... Ele não ficou nem vermelho. Ele não pode... Eu tenho namorado com ele, né? Não. Tenho namorado? Eita. Ela perguntou? Então, dá mal. Então, boa noite. Então, boa noite. Ah, você tá ali, ó. Ah, pronto. Resolvido o caso. Acabou. Acabou. Aliás, começou, na verdade, né? Deu certo. Ele ficou super inibido, mas fora das câmeras. Ele achando que ia responder sobre a ocorrência, algum acordo, quem é o bandido. Achou ele lindo, maravilhoso, elegante. Ele que é o bandido roubou o coração dela. Mas eu gosto de mulher, eu gosto... Você tá inspirado no ar. Eu gosto de mulher que tem atitude, assim. Sim, é legal. Que chama o cara na chincha, sabe? Que para realmente com essa história de que só o homem tem que fazer esse papel. É, mas depende do homem também, né? Não, a mulher também tem que ir atrás, entendeu? É, e às vezes a atitude pode ser uma indiretinha, uma coisa legal, assim, fina, por parte da mulher e o cara responde. Uma vez uma amiga minha falou para o policial, se eu falar uma coisa, se eu te elogiar, você é presa? Ele falou, não. Não, você é muito bonito. Ah, olha, é do time desse daqui, ó. É rude, é rude de serviço? É rude de cantada, né? Pelo menos ela não foi presa. É rude de serviço, né? É rude de serviço, né? Assim tem que perguntar, ó. Quer ver a cantada boa? Ele foi comprar um livro de cantada para se atualizar, que foi. Gata. Gata, olha aí. Ah, você não é GPS quebrado? Mas você me deixa sem rumo. Não, uma peça, você gata. Ah, não, é. Uma peça, eu saio correndo. Gata, você não é GPS quebrado? Ah, que lindo. Você não quer nem o GPS, quero me perder no caminho. Coloca o Tiago numa balada, manda uma câmera. Estão fazendo o concurso de cantada aqui hoje. Qual que é? Ai, Chuck, não acredito. Você falou isso para a Renata? O que ele falou? Me chama de horário de verão. Eu já não ia chamar, porque eu odeio horário de verão. Mas é assim, como é que é? Me chama de horário de verão e vem perder uma horinha comigo. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Que horror. É péssimo. Cantadas ótimas. Mas quem falou essa banquinha? O Alê Oliveira, do estádio 97, do programa, né? Mas deve ter quem caia nessas cantadas. Deve ter. Senão elas não existiriam mais. Pelo amor de Deus. É, é verdade. Alguém cai? Senão elas não existiriam mais. É isso mesmo. Não tem uma cantada matadora aqui para eu deixar a Sônia Abrão de queixo caído. Arroba Thiago Rocha BR no Instagram. Manda, né? Não precisa, não. Não precisa, não. Olha, Ti, você é muito boa em muita coisa, mas de cantada você está mal, viu? E às vezes eu caio em cada coisa tão boba. Não precisa sofisticar também, não. É só ser um pouquinho original. Sônia, a gente não pode... Ai, meu Deus. Esse bilhete. Olá, minha. Então, alguma atitude, por favor. Que bilhete? Esse aí. E a Silvia vai casar, viu? Esse aqui, quem? Quem vai casar? A Silvia, né? A Silvia vai casar o ano que vem. Vai casar o ano que vem. Acho que em março, por aí, ela já está casando. A Silvia... Não, esse bilhete é meu e deve ser de uma telespectadora. Por que não também? É verdade esse bilhete? Boa, boa. Eu adorava esses memes. Eles ficaram muito legais. E ela vai casar em março. Ela está... Ah, agora você já sabe a data do casamento? Março de 2019. Muito legal. Muito legal. A Maria Cândida também vai casar? A Maria Cândida está... Se vai casar, não sei. Mas que ela está conhecendo o economista lá. Foi no programa dela. As contas e tal. Deu tudo certo. Ah, e hoje eu vou passar a lista para vocês dos padrinhos da Nicole. Ah, que legal. E as preparações aí também do casamento. No qual também, Tiago Rocha, será um dos padrinhos. Padrinhos, é legal. Tinha um esportando bom. Eita. Olha aqui. Faltou mostrar. Eu ia mostrar o Silvio de pijama, mas vocês vão preferir a Nicole de lingerie, né? Está certo. Eita, noiva que o Brasil ama. Olha essa lua de mel. Onde vai ser a lua de mel? A lua de mel? É. O Tiago que vai patrocinar. Ah, é o padrinho que tem que dar. É o padrinho que tem que dar. Se o Tiago que vai pagar, vai ser em Cubatão. Bom, já já vamos falar também da Globo, que chamou um ator que está há 30 anos na emissora para conversar. Chegou! 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 Olha! Chegou ou não? Chegou! Olha, como eu falei, a Nicole Balls, casa de A4, Tiago Rocha. É um dos padrinhos da noiva. Verdade. E a lista está recheada. Désima de artistas, né? Claro, os padrinhos são aqueles que a gente... Eu só coloquei, lógico, os famosos, né? Tem uma lista grande de padrinhos. Adriane Galisteu e Matheus Massafera. Cacau Protasso e Marcos Magela. Que legal! Adriana Bombom e Marcos Magela, para quem não sabe, é o Ferdinando, né? Adriana Bombom e Adri... É o esposo dela. É, e é isso. É, que é o francês, né? O francês lindo, maravilhoso. Joana Machado e Tiago Rocha. Só não gostei da parte, né? Eu adoro a Joana. É, também não gostei da parte. Você não gostou, né? A gente não gostou, né? Acho que você merecia a coisa melhor. Você está mal acompanhada. Eu gosto dela. Eu adoro a Joana. Você adora a Joana? Você gosta dela? Ah, você adora o que você encontrou no shopping? O Vlad, tanto faz. Tanto faz, né? Tanto faz, né? Ele adora, ele falou que ele adora a Joana, porque eu encontrei ela no shopping. Ah, então casa com ela, aproveita. Não, encontrei ela esses dias no shopping. Eu estava no momento, encontrei ela no shopping e adoro ela, porque eu encontrei ela no shopping. É, eu adoro ela, porque eu encontrei ela no shopping. Ah, mas eu adoro ela, porque eu encontrei ela no shopping. Vocês gostam de plantar discórdia na vida das pessoas. Tá só você fazendo ela, por quê? Porque eu encontrei ela no shopping. O que você vai fazer? Nossa, então eu adoro todo mundo que encontra no shopping. Não, eu estou esperando chegar três horas para plantar discórdia lá na Cárdea Sul. Bem feito, só sobra para mim aqui, bem feito, bem feito. É, eu adoro, então eu adoro todo mundo que vai no shopping, né? Quem mais? Camila Carla e David Brasil. Ah, que legal. E a cerimônia, ela vai ser na Igreja da Candelária. Mudaram algumas coisas, né? Ia ser realmente um evento que ia ser tanto... Não acaba o cabelo na paz. Não vai ser mais, não. Não vai ser mais. Ia ser tanto a cerimônia, como também a festa, né? E aí, acho que resolveram não, né? E aí, agora vai ser na Igreja da Candelária. É lindo. E a festa vai ser no Jóque, que é um lugar lindíssimo também, no Jardim Botânico. Fantástico, incrível. Mas na lista tem Edmundo, Tata Werner, que tem todo esse fogo também no Multishow, que ela também trabalha, né? E ela tá todo vapor aí com todas as histórias do casamento. Maravilha. Diz que aí até ela, eu pedi pra ela me passar algumas coisas sobre Catherine, o que vai ser servido, tudo a semana que vem ela já me manda algumas coisas. Ainda não terminou de arrumar tudo. E vai deixar cobrir o casamento? Lógico, né, Nicole? Ah, estaremos lá, né, Nicole? Então, e mesmo que não deixar, a gente vai ter um padrinho lá dentro. Já tá brincando ele numa situação comprometida. Não fala muito, né? E aí, a gente vai ter um padrinho lá dentro. Que vai ter que deixar o celular na porta. Ele vai filmar, vai fazer algumas coisas pra nós. Vai, sim. Eu vou fazer live. Eu vou fazer live do casamento. E é isso. E é isso, achei muito legal, realmente. Eu ia falar alguma coisa aqui que eu esqueci agora. Eu queria ir no seu casamento. Sim, meu Deus, ele me dá cego. Mas vamos trabalhar aqui, porque a gente falou do Marcelo Faria. Ele que é o ator que tá há 30 anos na Globo, não é? Veio aí de um trabalho bárbaro em Orgulho e Paixão, fazendo par com a Gabriela Duarte, maravilhosos os dois. Eu não entendi, não aceito, deixo o meu protesto, que a Gabriela Duarte, ela baronesa, a rainha do café na novela, num desempenho primoroso, não esteja entre as três atrizes que vão concorrer aos melhores do Mingão do Faustão, os melhores do ano. A novela, no meu entender, foi a melhor. E o elenco, primoroso. Mas isso a gente tem em várias novelas. Às vezes a novela não é legal, o texto é uma porcaria, mas o elenco tá lá firme e forte, sempre tendo um desempenho bárbaro, né? Mas essa novela, o texto era maravilhoso, a produção, a direção, tudo, e o elenco fenomenal, né? Inclusive, a Arifontura lá... E o desempenho dela bárbaro. Ela tomou conta da novela e não tá entre as três, é só o pessoal de Segundo Sol, que são maravilhosas também, mas, puxa, não dá, né? Assim, teria que ter. Então faz uma categoria com cinco, por exemplo. É pra não cometer tanta injustiça. Mas o Marcelo Faria foi chamado pra conversar e, ao invés de ser demitido, graças a Deus, entrar numa lista de corte, ele vai ter o seu contrato renovado. Não se sabe ainda por quanto tempo, mas ele continua na emissora. Muito bom, né? Muito, lógico. Ainda mais essa fase agora, que tá todo mundo aí correndo atrás de trabalho, o final de ano tá chegando. Sim. Não é triste, mas rolo, rolo, papai noel. Todo mundo quer um peru, né, na mesa, né? Um peru, tô falando, um peru não é peru, peru ave. Eu não quero, não. Não quer, né? Não, eu sou vegana. Vegana. Tomate. Vegana. Tomate, alface. Olha, o duro, o duro é aguentar as piadinhas, sabe? Eu gosto, eu amo no arroz, né? Eu adoro o vapaça. Eu adoro o vapaça. No arroz, no tudo. Eu adoro também. Você gosta? Eu gosto também. Eu gosto também. Tem gente que faz campanha com o vapaça. Você gosta dessas coisas? Eu gosto, não, detesto, mas eu aprendi a comer, agora tô gostando. Mas se ela não gostar também, ela não vive, né? Tem as têmaras. Tem a boa flor de luz, vou ficar aqui, ó. Tem as têmaras, né? Foda, eu adoro arroz, feijão preto, farofa e couve. Amo. Arroz, feijão preto. Arroz preto. Feijão preto. Arroz, feijão preto. É como se fosse uma feijoada sem... Minha, falando nisso, outro dia você postou uma feijoada vegana que minha boca encheu d'água. Sim, em Pinheiros. Depois eu te dou o endereço. Deve ser maravilhosa, filo. Você já tá percebendo as mensagens subliminares. Da flor já foi, ai, flor, manda flor e tal. Agora já tá falando o que ela gosta de... De jantar, é. É romântico, né? Chamar pra comer arroz, feijão preto, couve e farofa. Se você te levar na churrascaria, você não vai comer nada. Não vai comer nada. Tem que ir no restaurante vegano. Tem que ir no vegano. Olha, rodízio, olha, temos aqui... Então, ai, 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 dito, pronto, fala. Já estamos na pista... De quem? Das flores. Ah, obrigada! Boa, Elia! Eu quero! Em segundo pesquisa... Foi minha mãe. Foi minha mãe. Foi do Nala. Chimbinha tá com 91%. Mentira! 19% do Kaisar. Mentira! O Alan Kaisar tem Kaisar hoje aqui. Já a gente bota no ar. Chimbinha! Gente, a Chimbinha tá casado muito bem. Olha, nós vamos. Olha, só a rua pra Kaisar. Olha, botaram no vaso e ficaram lindas. Muito legal. Eu não sou o Leomindes, senhor. Olha, ninguém se apresentou aí? Ninguém? Nada. Deixa eu ver no meu. Das flores? Não, pra falar quem mandou. Deixa eu ver aqui. Eu tenho só a pesquisa aí. Às vezes a pessoa se apresenta pelo Instagram. Vamos ver. Não dá tempo de eu ver aqui, então tem que ficar falando. Nós vamos levantando aqui. Você acha que flores, agora falando sério, flores, de verdade, você quer conquistar alguém, mandar flores é um passo importante pra florescer um relacionamento? De verdade. Ah, eu acho legal. Eu vou falar uma coisa que todo mundo vai falar que eu sou doida, assim. Eu acho lindo, mas eu tenho pena. Eu preferia que elas se cassem num jardim, sabe? Minha mãe prefere uma coisa assim. Ela quer ficar falando, me manda a coisa. Eu gosto da tua mãe. Muito amor. Eu gosto. Eu gosto da sua mãe. Eu gosto da sua mãe. É bonita. O que que foi? Ô, dona Vera, ó. Tô com a senhora, viu? Que é um dos concorrentes? Concorrente? Que concorrente? Beijo, Sonha. Beijo, Sonha. Beijo. Valeu. Beijo, Caisar. Valeu. Um beijo, Sonha. Beijo. Maravilha. Eu acho que foi o Caisar. Pela fonte da letra, da carta, é sírio. Gente, isso daqui não é escrito à mão. Tanto foi pedido por encomenda e foi ditado e foi digitado e veio junto com as flores. É isso. Então, a fonte do computador aí é... Pode vencer daqui. Será? É, pode vencer daqui. Mas eu acho que é coisa muito carinhosa de estar espectadores mesmo. Não sei que vocês ficam fantasiando essa história. Eu só queria agradecer. Já agradeci. Ok, muito obrigado. Vamos continuar a trabalhar. Celso Portioli é um dos campeões de vendagem desse produto. Qual produto? Perfume. Um milhão e meio de frascos. Olha esse menino, ele é um gênio da informação. Um milhão e meio. Um milhão e meio de frascos. Não, ele falou. Mas juntando os quatro que ele já lançou. Aí o Silvio quer saber se ele tem uma comissão. Aí ele falou que tem uma comissão em cima das vendas. Põe o nome dele no perfume e ele já tem quatro perfumes lançados. Gente, com comissão em um milhão e meio de frascos vendidos. Ele e a Eliana, todos na casa de um milhão. É mesmo. A Eliana também é campeã, né? Depois o Felipe faz as contas. A Luciana Gimenez também é campeã. Também. Também foi super bem o perfume da Luciana. Que aliás, a gente vai mandar parabéns um dia atrasado. Mas parabéns, né? É isso aí. Um dia não. Dia três foi quando? Foi sábado. Sábado. Sábado, exatamente. Porque ela fez aniversário, comemorou. Ela está em Nova Iorque, mas já está de volta. A gente vai parar onde, hein? Sônia, tem um cantor sertanejo que vai ser papai, viu? É mesmo? É. Qual? Qual? Então, a dupla Edson e Hudson. Sim. Que a Deia Cipri veio aqui já, né? Que trabalha com moda. A Deia está grávida. Está grávida. Ela queria tanto. De três meses. Que bárbaro, Deia. De três horas só. Que bom. Parabéns. A dupla Edson e o Hudson, né? E o Hudson já tem dois, né? É. Não acredito, amor. E agora vem mais um... Acho que é o quarto filho do Edson. É, o quarto. Olha lá. Esse já é o ultrassol? Não, acho que não. Essa é a montagem. Essa é a montagem, é. Ela está de três meses. Eles estão super felizes. Que legal. Já tem nome. Ela queria muito mesmo. Se for menina, vai chamar Bela. Se for menino, vai se chamar Miguel. Ai, que lindo. O nome de Arcanjo. Maravilhoso. É o nome do seu filho, Marmita. É verdade. Muito legal. Ah, parabéns. A Deia é um doce de pessoas. Agora vai começar toda a história, né? Chá de bebê, chá de não sei o quê. Sim, né? Enchuvalzinho, compras. Ah, é uma delícia. Eles são mais graças, né? Muito legal. Parabéns aí pra vocês. Parabéns. São muito, muito, muito legais mesmo. Ela investe na carreira de apresentadora. Tá indo bem, né? Tá na internet. Maravilha, viu? Estão cobrando que você não mostrou o pijama do Silvio. Pois é, agora, né? Ah, tá. O Thiago Abravanel lançou aquela linha de pijama dele, que eu não vou falar a marca. Lançou a linha de pijamas que agora, né? Tá vendo pela internet. Inclusive, achei muito caro. Essa é a grande verdade. Você tá querendo ganhar, você tava pedindo desde o começo, a gente te manja, não é mesmo? Não é? Imagina mais uma vaca. Não, ele quer um. 500 conto, 500 conto um pijama, meu, 500 reais. Olha, ele tá muito cotoso ainda. Esse que o Silvio tá usando, né? Ele já tá ferrando. Olha, o do Silvio. Olha que legal. R$200,00. R$200,00 é esse pijama que o Silvio Santos está usando, que é a linha, é a grife que o neto dele, o Thiago Abravanel lançou e vende pela internet. São bonitos, são legais. O conceito é você sair de pijama. Então, por exemplo, você vai na padaria, você vai... Eu vou, eu já vou, mas eu vou de short de camiseta. Deve ser uma beleza. Aquela camiseta do político, né? Domingo de manhã, o Felipe... Você vai trombar com ele. E aí você, esse é o conceito, você acorda, levanta, sai de pijama, você pode ir no açougue, no mercado, na feira, onde você quiser. É muito legal, gostei. Olhei, olhei as estampas, são interessantes. E aí ele presenteou o avô aí, olha só, ele com o pijama igual do avô. É igual, só que ele tem essa outra peça, roupão, exatamente. Olha só. Dá até pra cantar, tá vendo, de pijama, realmente. É de bárbaro, gostei. Daí é muito boa, realmente. Agora, Thiago, ó, tá aguando aqui por causa do programa. Fazer um chefe de descontra nele. Exatamente. Deixa de 500 por, deixa eu ver, 499. É, é, isso, é. Pronto. 450. Mas você lembra aquele pijama que o Otávio Mesquita deu pro Silvio Santos? Custou mil reais. Sim, sim, sim. E não tinha todo esse design. Mas não foi mil, não. Mil. Não, aquele lá é muito mais caro. Eu fui lá. Mais caro ainda. É, que é de uma loja, uma grife. Você foi lá verificar? Ali no Ibirapuera, não. Iguatemi. Iguatemi. Foi lá verificar? Foi lá, mil reais. Gente, mil reais. É um pijama. É caro até hoje. E mesmo o pijama que o Otávio Mesquita deu pro Silvio Santos, eu fui lá na loja e eu queria saber qual era, igual o modelo, o tecido, tudo. Era mil reais. Mil reais. Mas era o que te cita? Gente do céu. Devia ser. Não, era o que. E o perfume? Quanto que foi? Portioli? É. Nós vamos fazer das contas aqui de qual foi o faturamento. Qual foi o faturamento do Portioli? Não, o perfume, vendeu quantos? Um milhão e meio, né? Um milhão e meio. Quanto cada um? 99,90. Ah, é? Já sabia? 150 milhões. Eles faturaram... E 150 milhões? É, um milhão e meio vezes 100? Um milhão e meio. Dá um milhão e meio mesmo? Dá 150. Sônia, ela é super fruta. Dá tudo isso? 150. Eu sou péssima de conta. Eu como zero. 150. É, 100 reais. Há um milhão e meio, 150 milhões. É isso. Será que é... Meu Deus, não é. Eu não sei fazer essas contas. 15 milhões. Espera aí que agora eu fiquei na perda. Eu não sei fazer conta de milhão. Se você, que domina os números, ficou na dúvida... Tá, mas aí se ele tenha recebido... Se ele tenha recebido... Se ele ganhasse um milhão. Um milhão e meio. Um milhão e meio. Ele ganhou um milhão e meio. 15 milhões. Se fosse 10 reais... 15 milhões. 15 milhões. Tá certo. É isso mesmo. 100 reais a um milhão e meio é 15 milhões. É 15 milhões. Poxa, tá bem, né? Tá bem. Não tá explicado esse sorriso. Deve ser mais do real. Deve ser. De participação. Deve ser. Exatamente. Nossa, 150 milhões, acho que por venda, acho que se o Santos fechava assim... Eu achava assim, olha que eu sou péssima de conta, eu tava achando uma coisa astronômica, né? Não dava pra ser realmente. Eu ia vender perfume. Olha aqui, gente. Jojo Tadinho, tava numa briga com os vizinhos, os vizinhos com ela, ela com os vizinhos, por causa de som alto na madrugada e ela depois não queria ser acordada com reclamação às oito da manhã. Quer dizer, ela não deixava ninguém por dia de madrugada. Aí quando o pessoal ia reclamar e ela tava dormindo às oito da manhã e ela ficava brava. Mas ela chegou a um denominador comum nessa história, vai fazer as pazes com todo mundo, acho que isso vai ser legal. Ela resolveu explicar o lado dela e também entender o lado dos outros. Lembra a Ludicátia, quando mudou pra um condomínio? Ela achava que podia dar festa a noite inteira e que... É, e o pessoal é que se danasse, não tá nem aí, gente. Tem horário pras coisas de verdade, né? Acho que a Jojo se tocou disso, já e já você vai ver o que ela diz aí em relação a essa história. Bom, de volta aqui ao nosso programa, Caizar. Claro, vamos lá, tem papinho com o Caizar. Vamos ver. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o programa em casa. Nós encontramos com o Caizar em um concurso de beleza aqui em São Paulo. É claro que a reportagem do A Tarde é Sua aproveitou pra bater um papo muito bacana com ele. Ele fala a respeito da chegada dos familiares dele aqui ao Brasil, como os familiares têm se adaptado. E o Caizar também revela pra gente se após BBB, ele já engatou algum relacionamento. Vamos então acompanhar o que disse o Caizar a partir de agora, aqui comigo, no A Tarde é Sua. Bom, Sônia Abrão, aqui ao meu lado, o Caizar, ele vai ser jurado, é isso? Do Miss Bumbum 2018. Não, repórter. Repórter do Miss Bumbum 2018. Acompanhou todo o processo das meninas, né, Caizar? O que você tá achando das meninas de 2018? Tão com o bumbum bonito? Tô tentando olhar lá pra cima, mas não tô conseguindo, parece que tem coisas boas. Tem coisa boa a vida aí. São lindas as meninas, parabéns pra todas elas, na verdade. Tô muito feliz também, tô aqui participando, como repórter, pela primeira vez na minha vida. Então vamos lá bagunçar agora. Vamos bagunçar. Vamos lá. Agora, Caizar, todo mundo acompanhou a chegada da sua família aqui no Brasil, foi um momento muito emocionante. E agora vocês estão aqui já radicados no Brasil, em Curitiba. Graças a Deus. Em Curitiba, eles estão aprendendo português e tá tudo ótimo. Estão indo bem com as aulas de português? Meu pai fica estudando quatro horas por dia, depois nem sabe nem falar oi. Tadinho dele, tá demorando, meu pai. O que eles acharam do Brasil? Os costumes, eles já estão aí se adaptando? Sei, sei, sei. Estão bem felizes, graças a Deus. Eu também tô muito, muito feliz. É uma coisa que eu sempre quis na minha vida e aí deu certo, graças a Deus. E vocês ficam agora aqui no Brasil definitivamente ou podem sair, enfim? Não, se Deus quiser, vamos ficar aqui pra sempre. Se Deus quiser. Caizar, pra gente finalizar a nossa entrevista, a gente queria bater um papo muito longo com ele. Sonia Abraão Mais, ele tem o contrato com a Rede Globo, pode falar só um pouquinho aqui com a gente. Aliás, obrigado por estar conversando aqui com a reportagem da tarde. Só pra encerrar, prometo pra você, na casa você teve alguns relacionamentos que não deu certo, aqui fora da casa. A gente gostaria de saber se você está namorando, já engatou algum romance com alguma brasileira. Não, por enquanto eu sou solteiro ainda. Continua solteiro? Continua solteiro, sim. Ainda assim. Tá certo, então. Caizar, obrigado pela entrevista, bom concurso pra você. Obrigado mesmo, tá bom? Um beijo, Sonia. Valeu. Valeu. Tá aí, né, gente? Caizar, passou no teste da novela, ganhou o papel fixo do começo até o final. Novela das seis, próxima de 2019, tá certo? E o papo é muito rapidinho mesmo, pode passar de três minutos, porque ele continua, graças a Deus também, contratado da Rede Globo de televisão. Olha aqui, o Felipe Campos, ele participou do quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu do Último Sábado no Raul Gil e ganhou o chapéu. Você pega pra gente, Angela, pra mostrar? Pois é. Aquele bonitão que a gente guarda como um verdadeiro troféu, né, Felipe? Olha, não foi lindo, realmente. Eu vou te dizer, primeiro quero agradecer Tiago, Vladimir, vocês também que gravaram as mensagens. Fiquei super emocionado e olha, foi super gostoso participar desse quadro, que eu acho que é um grande avanço, eu acho que na carreira de todos nós como comunicadores, né? Com certeza. Gosto muito, fiquei muito feliz. Deu show lá e foi muito legal. Tá aí, Felipe Campos, é pra sempre. Já pendurou o seu? Já, tava na parede. Ah, esse tirou só vai trazer pra mim? Ah, que bom, a gente queria mostrar aqui. Olha as imagens do Felipe recebendo. Tava emocionado a beça. É que aquela moça belisca, os primeiros, ela tem esse hábito. Esse momento é muito legal, gente, muito legal mesmo, mexe com o coração, com a emoção, é um verdadeiro troféu, né? E o Felipe recebendo aí o seu. Valeu, tá aqui, ó, vai voltar pra parede da sala dele, né, Felipe? É isso aí. Então, muito legal, parabéns, viu? Tá aí lindo, toma cuidado, hein, com carinho aí. Vamos aplaudir. Vamos mesmo, foi muito aplaudido, tá, chiquésimo, Felipe Campos. Olha aqui, Sheik resolveu rebater a Antônia Fontenelle. Com aquela história de se ele se assumisse gay, ele seria mais feliz, né, que foi a resposta dela pra ele. Então, segundo o site TV Foco, o Sheik resolveu dar uma resposta. Olha aqui, acho que tá faltando isso, que daí ele vai se entender melhor como pessoa completora, né, né. Agora ele resolve responder. Ao mesmo programa, ele disparou. Eu falei só a verdade. Ela ficou chateadinha e falou um monte de besteira e mentira. Antônia, só que não, assunto encerrado. Cada um vive, como bem entender, cada um é o que é e tem que respeitar as pessoas, complementou ele, sem rebater diretamente as acusações sobre a sua sexualidade, não é? E ainda ontem, no programa Tarde Estouro da Rede TV, foi revelada uma mensagem de Antônia falando sobre o Emerson Sheik. É, isso é verdade, isso a gente falou aqui. Olha a mensagem lá. Então, olha só, essa o que que é? Essa é a dele pra Fontenelle? Que ela mandou ontem. Não, essa ontem, né, exatamente. Tentou contato comigo pra se explicar, negando sua declaração infeliz, mentirosa e machista. Acho que ele esqueceu que estava com câmeras ligadas. Conheci esse rapaz em novembro de 2014 e terminei com ele em 2015, em março de 2015. Foram quatro meses de muito tumulto na minha vida, de uma exposição desnecessária. Nunca fui desrespeitosa com ele, mas entendo que a culpa é minha de ter me envolvido com um moleque. Que tem pessoas que envelhecem, mas não crescem. Mas pra encerrar esse assunto de vez, o que eu tenho a dizer é, no dia que Emerson Sheik se assumir gay, ele vai ser uma pessoa mais feliz. E daí é que veio a resposta dele, né? Porque tudo, por quê? Porque ele falou que namorava, nem namorava ele classificou assim. Que ele dava umas saídas, umas ficadas com Antônia e com a Nicole Bolsa ao mesmo tempo. É, o pegador. E aí, era o pegador, é, exatamente, pegou as duas. E aí foi que a Antônia deu essa resposta, e aí ele rebateu, dizendo, Eu falei só a verdade, ela ficou chateadinha, falou um monte de besteira e mentira. Antônia, só que não, assunto encerrado, disse o Sheik. Que é, ele quer encerrar logo mesmo, porque é aquela história, para que tá feio, né? Não pegou nada bem, não. E não adianta ficar dando respostinha, falando de chateadinha, porque quem saiu malzinho nessa história foi você, com toda certeza. Com certeza, ele precisava, né? Exposição desnecessária. Com toda certeza mesmo. Bom, você fez as contas do Celso Portioli. São 150 milhões mesmo. São 150 milhões mesmo. Vou começar a vender perfume amanhã. Nossa, gente, é de cair o queixo. É, 150 milhões de reais é o valor. Só o dele. A empresa fatura vendendo só um perfume do Celso Portioli, aí que vendeu um milhão e meio de frascos, né? Exatamente, de frascos. A 100 reais cada um, 150 milhões. Se a gente fez um cálculo por baixo, um real por frasco vendido, um milhão e meio também ele recebeu. Tá certo. Gente, olha. E a Eliana é que tá pedindo uma festa de aniversário surpresa. Ela disse que só um bolinho de padaria tá bom pra ela. Eliana, a gente providou isso. Porque a festa já começa hoje, hoje. Ela completa 45 anos de idade já e já. Uma meninidade que eu falo. Cabeçada na coisa. Então, estamos discutindo coisas importantes aqui, mas tem a festa de aniversário surpresa que a Eliana tá pedindo. Como é que é, Vati? Pois é, a Eliana vai completar 45 anos. O ano passado também ela fez 45. Como assim, Vati? Não, não fez. Esse ano? Nossa, o Felipe. Que ano passado? Olha, vamos falar do shake da Florentina. Não, o shake da era. Mil shake. Não estraga o aniversário. Ela vai completar 45 anos dia 22 de novembro. Tá. Ah, tem tempo. Ontem ela já começou a gravar, essa semana toda. Ela vai gravar, talvez, coincida com a data. Então, já tem aniversário antecipado. Ela falou que se não tiver surpresa, tudo bem. Comprando um bolinho na padaria, levando com uma velhinha, pra ela já tá ok. Pra ela já tá ótimo. Maravilha isso mesmo, né? Então, comemorando já. Comemorando. E ela tá fazendo 45, Felipe. 45. É. Mas 2016 também é uma... Quem falou, né? Cara, você que é doido. Vamos ver o vídeo da Eliana. Vamos lá. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje, a gente vai gravar o meu programa de aniversário. Meu aniversário é dia 22 de novembro. E não sei, eu tô parecendo criança. Porque sempre a produção reserva uma surpresinha pra mim. Aí eu tô assim. O que será que vai ter? Imagina se não tiver nada? Que mico eu falando aqui pra vocês que vai ter uma surpresa. Mas tá bom. Tô chegando já já. Beijo. Já sei. Produção. Caso vocês não tenham feito nenhuma surpresa de aniversário. Fica a dica. Corre, compra um bolinho ali na padaria com uma velhinha e tá ótimo. Já vou ficar feliz. Tá aí, muito legal. Essa era a receita da nossa mãe, né? Eliana não tinha dinheiro pra fazer bolo de aniversário. Aniversário, ela comprava aquele bolo Pullman, né? Que todo mundo conhece. Aí batia clara com açúcar, fazia o glacê, cobria. E se tivesse uma graninha mais, comprava aquelas bolinhas prateadas de confeiteiro. Sim, sim. E punha por cima. Exatamente. Que a gente amava. Uma velhinha e acabou. Tava todo mundo muito feliz da vida, né? Adorei. A Eliana falou, me lembrei disso agora. Deixa eu mandar um beijo pra tia Zita de Pederneiras, tá? Ela é parente do Chiquinho, não é? É, exatamente. E hoje virou a vovó da Nayara. Parabéns aí, viu? Obrigada por todo o nosso carinho. E o carinho seu pra nós aqui. Diga seus contatos. Obochicho.com.br e lá no meu Instagram tem um casal que reatou o romance. Estavam até com o casamento marcado, terminaram no meio do ano, mas reataram. Ah, e vai ter casamento, vai ter casamento. Tiago Rocha. Estamos fazendo um campeonato de cantadas lá no Instagram. Me ajuda que eu preciso conhecer a Sônia. Ah, socorro. Arroba Tiago Rocha BR. Tá lá uma foto de abraço, escreve nessa foto. Não, deve ter uma pior que a outra, né? A gente já contou algumas. É, exatamente. A gente já contou algumas, é uma perdição, gente. Felipe Campos. Vamos lá, no Instagram, Felipe H. Campos. E de segunda a sexta, Bafões do Felipe, aqui na Tarde da Sua, com Sônia Abraão. Ah, que lindo. Olha aqui, gente. Perdeu algum momento do nosso programa? Ou você quer assistir novamente, hein? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube, porque a sua emissora favorita está no mundo digital. Tá certo? Bom, meus contatos no Instagram e o quê? Twitter. Eu sempre me... Face eu não mexo muito, não. Mas Instagram e Twitter é arroba Sônia Abraão. Tá? Faça lá que a gente conversa. Estamos indo embora. A gente volta amanhã três da tarde. Mais boa tarde a sua. Super beijo. Tchau, tchau. As flores. E vejo flores em você.